Música Tu camina com mi loura, tô pra negatividade Já vê o aqui, queda quieto, pouco tem habilidade No el dia, vira caro, macha tem, me nota man Opinião, nota vale, 12 tem, mas nota 100 Tu camina com mi loura, tô pra negatividade Já vê o aqui, queda quieto, pouco tem habilidade No el dia, vira caro, macha tem, me nota man Opinião, nota vale, 12 tem, mas nota 100 Quando ti em progresso, bota hana é envidioso Siamo acostumados, tu camina coi tabini Tanta a sua mico, mitonga i peli grosso Manena salitene, foi que bario, mita bini Tembiado a volta fila, tembiado a riboc Mas tanto de jordi, andi a e na noventa Un tiki gheni, com ix, un tiki pack Mesora sindi sangra, temi adder, non te quenta Fogas, riba placa, queda smoke, nem processo Espera adeus, abre porta, riba melastudia Pensando riba um plan, pa saga negas, nam fi preso Bob, urgata music, michelando em companhia Mungre, poqueda cambe, bross, loyalty to mosques Voas nanta man, na renda, mita man, nem coita impostos Aqui bonta, hanga, ganha, nedi solo por um beso Me deril de coração, me tinga coita de mi hueso Como eloshi na mi man, mintawari kipo di Bipo queda pera tempo, digo zorro pa' get the clown Nostra andi chichi man, circulo da hobi Chiki, un poco me esta tinta lealtad Tu camina com mi lora, to pa' negatividad Ya veo aqui queda quieto, poco tin habilidad Do el dia birra caro, macha temi, nota men Opinion, nota valido, se tema nota sen Tu camina com mi lora, to pa' negatividad Ya veo aqui queda quieto, poco tin habilidad Do el dia birra caro, macha temi, nota men Opinion, nota valido, se tema nota sen Aqui nos da acta, pero nos nota actor Mi negating clip larga, mita moviedirector Tore net in amburt, minta fight pa muhe Minta hopi number, den boboka smak, aloe E coita, coito hene, dus paci mitin gulok Oniko e hempel, tata dealers de mi blog Minta stress riba sen, min po' biberi berust Styli most a man, wa zain de harste van de kus Opi bista iba bota, si bolomba pisar Opi to love, budi escondi, mati, e coi amissar Meste un pey, que cutaril, riba rai de dash Trebo lomba, teta mantene, bonoma risar Morto topi fase, pelo life, misca crawl Si bono lanta, di bom mesto, anto lanta, bujabow Pinta mi nombra, den bisel, e coi a plegar Mi okimita, queda sinti, com prisón de llamar Tu camina com mi lora, to pa' negatividad Ya veo aqui, queda quieto, poco tin habilidad No el dia birra caro, macha temi, nota men Opinion, nota valido, se tema nota sen Tu camina com mi lora, to pa' negatividad Ya veo aqui, queda quieto, poco tin habilidad No el dia birra caro, macha temi, nota men Opinion, nota valido, se tema nota sen Nota sen Cuck that motherfucker back here Tau 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 Tau